E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu ia, tradicionalmente, fazer um pré-jogo porque amanhã tem Ceará e Santos, Santos e Ceará lá na capital, Fortaleza, na capital cearense e normalmente seria um dia de pré-jogo, de falar sobre o adversário e tudo mais mas por três motivos eu não farei hoje o primeiro é, o Ceará trocou técnico, o Wagner Maci saiu o Léo Condé chegou e vai estrear amanhã o Léo Condé, atual técnico campeão da Série B inclusive foi campeão com vitória e subiu, depois foi demitido na Série A então o padrão talvez mude muito eu não tenho nem base para assistir o que o Ceará poderia fazer claro que ele não deve mudar tudo de uma hora para outra, é óbvio mas talvez fique um pouco diferente das últimas atuações então acho que não valia tanto a pena falar mas enfim, esse é o primeiro motivo o segundo é, vai ter um vídeo do Sub-20 que vai entrar amanhã cedo eu já gravei sobre a partida de hoje, Palmeiras e Santos, o Santos perdeu por 1x0 fiz uma análise sobre essa partida, vai entrar amanhã de manhã e o terceiro é, essa enrolação toda da história de Fábio Carini interesse de Fábio Carini no Corinthians aliás, do Corinthians no Fábio Carini, supostamente também aí do Carini e do Corinthians, não sei, essa parte eu já vou explicar e claro, a apuração da Gabi que reverberou nas redes sociais hoje que ela falou lá no Resenha Santista que tinha muita gente de fora no vestiário enfim, eu vou colocar o trecho aqui, vocês vão assistir mas, então por isso não vai ter o pré-jogo falar sobre esse assunto eu já aproveito até pra falar que o canal vai fazer dois anos agora em agosto e quem é mais antigo talvez nem mais antigo de muito longe, mas de um ano pra cá eu já devo ter falado isso algumas vezes sabe que eu detesto falar de bastidor, detesto, detesto mesmo acho que é um negócio que não me não me cabe, porque eu não apuro isso não tenho paciência pra apurar isso de verdade mesmo e nem quero enfim, eu prefiro falar de campo enfim, né história do futebol também bastante gosto bastante, mas enfim então, mas eu achei que era um tema muito válido acho que não poderia não poderia deixar passar, né então enfim, vamos lá, né o Santos essa semana viveu essa essa indecisão aí, né se não indecisão, mas esse tem esse zoom, zoom, zoom todo aí de é Carilli vai sair o Corinthians demitiu lá o Antônio Oliveira e supostamente a primeira opção do Corinthians era o Fábio Carilli e a segunda era o Ramon Dias que parece que eles estão acertados mas tá segurando, enfim nesse meio tempo nesse meio tempo, né teve uma reunião aí com o Marcelo Teixeira e o Carilli supostamente na terça-feira e eles alinharam tudo aparentemente tá tudo certo o Carilli disse que tá com a cabeça no Santos enfim, e viajou lá pra capital cearense hoje deu treino lá no CT do Fortaleza inclusive e amanhã o jogo é sete horas no ponto do Ceará e enfim hoje mesmo também o GE publicou, né que o Marcelo Teixeira entrou em contato com o Corinthians avisando que não iria liberar o Carilli e a gente vai ler isso aqui é até pra pra explicar e depois o Marcelo Teixeira fez um post no Instagram dele, né e eu já vou chegar lá nisso tudo, tá primeiro a matéria aqui do GE o presidente do Santos entra em contato com o Corinthians e avisa que não vai liberar o Carilli e aí a matéria começa Marcelo Teixeira entrou em contato com o Augusto Mello que é o presidente do Corinthians para informar que não tem intenção de liberar o Carilli o Cartola do Peixe também conversou com o treinador que está com a delegação em Fortaleza para reafirmar o foco na disputa da Série B em contato com a reportagem Marcelo Teixeira afirma que não procurou o Corinthians o GE mantém a apuração sobre a informação então aí é questão de apuração ou não eu não duvido dos amigos do GE tá mas enfim é claro que o Carilli ainda pode sair a multa é 2 milhões e meio que são alguns salários ali somados se o Corinthians chegar e pagar ou o Carilli pagar no bolso dele ele pode sair mas enfim e aí depois o Marcelo Teixeira postou no Instagram dele a seguinte mensagem era uma foto eu acho eu não abri para ver antes mas o textinho está aqui na matéria do GE também descolocado tenho respeito e consideração pelo presidente do Corinthians Augusto Mello em nenhum momento houve contato entre nós sobre qualquer negociação envolvendo profissionais mas é que tá né não houve entre vocês pode ter tido entre o presidente do Corinthians e o empresário do Fabio Carilli mas enfim o técnico Fabio Carilli possui contrato em vigência já fizemos os devidos esclarecimentos na terça-feira o Santos FC tem compromisso pelo brasileiro em Fortaleza a delegação já se encontra na capital cearense não há cabimento querer transferir uma indefinição que ocorre na capital para o trabalho desenvolvido no alvinegro praiano o Marcelo falou isso o Santos entende a ação como necessária depois de dias de especulação na terça-feira o Corinthians tinha definido o nome de Carilli como plano A para substituir o português Antônio Oliveira e avisado a diretoria do Peixe sobre interesse beleza passando essa parte a gente entra no mérito de a especulação vai existir sempre entre jogadores técnicos enfim hoje lá durante o resenha a Gabi me mostrou até o contato que ela fez com uma fonte dela que falou o Carilli realmente está 100% com a cabeça no Santos tá bom beleza eu acredito demais na apuração da Gabi só que o empresário dele responde por ele pode estar fazendo essas negociações por aí eu não sei também eu não estou falando que está ou não está porque se eu tivesse essa apuração eu falaria como eu não tenho eu não vou falar é óbvio então tem esse ponto aí tá desse vai não vai ou diz que me diz que melhor dizendo e aí eu pergunto por que já que o Marcelo Teixeira publicou isso no Instagram dele por exemplo por que que o Santos não faz um não digo nenhum é falar um anúncio oficial não é um anúncio só um esclarecimento uma nota pronto uma nota oficial no site o Santos não abriu nenhuma negociação com o técnico com o Corinthians em relação ao técnico Fabio Carilli algo do tipo tava tal e 100% focado no jogo beleza mata aí pode ser até que seja uma nota vazia que todo mundo vai ler e falar beleza mas aí tem um pronunciamento quando não tem um pronunciamento abre margem pra tudo isso o próprio Carilli foi perguntado lá por um espectador do De Olho no Peixe que falou com ele na chegada lá em Fortaleza e perguntou sobre a cabeça que tá no Santos ele meio que não respondeu eu até entendo ali ele não ter respondido ele pode ter ficado meio bravo até entendo mas então caberia até ao próprio staff dele o staff dele não tá aí certamente o empresário dele se ele não tiver um assessor ele tem empresário se ele tiver um assessor de imprensa por exemplo o empresário dele poderia claro entrar em contato com algum assessor ou alguma assessoria que presta serviço esclarecer uma nota postar uma nota esclarecendo que não tem nada que não aconteceu nada enfim tudo isso abre margem pra interpretação e aí enfim eu não vou já falei eu citei ontem no resenha e vou falar aqui eu não vou chegar aqui e falar igual tem muita gente falando por aí que ele já tem um acerto verbal com o Corinthians eu não tenho essa apuração eu não sei disso é óbvio que eu não vou chegar aqui e falar isso seria responsabilidade da minha parte mas enfim abre interpretação aí pra pensar em esse tipo de coisa então acho que falta um pouquinho de clareza na situação tanto do Santos quanto do Staco do Caribe até do Corinthians também mas aí o Corinthians tá buscando técnico então acho que pra eles é indiferente se tá bom ou não tá a situação mas enfim e aí a segunda parte é se vai manter o Carine mesmo beleza não tô nem discutindo se eu sou a favor ou contra eu já até falei que aqui mesmo no canal um pós-jogo contra o Operário que se fosse pra entregar aquilo eu teria mandado embora teve uma leve melhor eu acho no jogo contra Chapecoense repito mas enfim aí não tô nem entrando nesse mérito tá o que eu tô dizendo aqui é vai manter ele vai ter convicção então não vai vamos supor que tomara que não claro a gente perca amanhã e perca apituando daqui a 10 dias na Vila seria uma catástrofe perca o penúltimo colocado vai manter ele da mesma forma não sei né tem que ter essa convicção não a gente tá vendo vai ver melhoras vai chegar a gente vai inclusive fala isso no texto do GE que o Marcelo Deixer acredita que com a chegada agora dos dois analistas de mercado mais o Paulo Brax vão chegar contratações na janela que podem elevar o nível do time na matéria do GE diz que o Marcelo acredita nisso beleza mas vai ter essa convicção então enfim fica aí o questionamento a segunda parte é o a apuração da Nabi né sobre ter gente no dentro do vestiário gente que não era pra estar dentro do vestiário eu vou colocar aí o texto dela depois eu comento ele não conhece essas pessoas também e aí eu já vou jogar uns bastidores aqui porque teve um jogo específico em que ele gostaria de ter dado uma baita bronca no vestiário e tinham pessoas que ele não conhecia e ele se conteve que jogo é esse ai eu não vou lembrar fora de casa foi fora de casa foi fora de casa e era um jogo que o Santos claramente precisava de um chacoalhão no vestiário tinha pessoas que não trabalham no Santos precisava de um chacoalhão e sequer são relacionadas com um grau de parentesco a presidente do Santos nada pessoas aleatórias ali dentro que ele olhava e ele não se sentiu confortável pra dar a bronca que ele gostaria o chacoalhão que ele precisava ter dado no elenco então isso foi um debate grande também entre Carilli direção e todo mundo que participa do dia a dia do Santos porque essas presenças que eram frequentes pelo visto eles estão tirando o pé e deixando mais blindado o elenco que já era necessário já faz um tempo né galera precisou de chegar a esse ponto pra abrirem os olhos mas essas movimentações que ocorriam nos vestiários de pessoas que não eram de conhecimento do Carilli incomodou realmente ele tá certo tá incomodado porque é um ambiente mais fechado é um ambiente que ele deveria ser blindado mesmo e eram pessoas que pediam foto que enfim que tava ali vendo essa movimentação acontecendo e é completamente errado peraí pedindo foto dentro do vestiário pra jogador assim não necessariamente durante a partida tá tipo não até porque você tá no vestiário depois mas o pós-jogo que isso então é uma situação super desconfortável então que bom que que estão começando a blindar o vestiário finalmente né mas foi uma movimentação chata que aconteceu e que incomodou o Carilli mesmo porque era um momento que ele queria muito dar um chacoalhão no time queria brigar falar nomes individuais e não pôde porque ele se sentiu desconfortável diante dessas presenças então vocês viram aí né e a gente até debateu bastante sobre isso lá na resenha de hoje e cara eu acho isso absurdo dos absurdos de verdade eu acho que poucas vezes eu vi um negócio tão tosco quanto isso porque cara o vestiário é sagrado eu falei isso no resenho eu falei fala aqui também o vestiário é sagrado o vestiário é comissão técnica e atleta só nem diretor tem que estar lá pra mim nem presidente é atleta e comissão só só lá se resolve as coisas quem jogou bola aqui já eu não diga ele jogar bola de pelada mesmo já jogou algum campeonato por aí sabe disso o vestiário é pro técnico a comissão e os atletas e só 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 não tem que estar ninguém lá imagina gente de fora gente de fora que não tem cargo não tem não tinha nem que estar ali não tinha nem que estar no CT você tem também pra mim é o local de trabalho os caras não tem que ir pra lá não tem não tem não tem é muito absurdo é muito absurdo eu acho isso revoltante e o Cariri se incomoda com isso até inclusive há um tempo atrás semana passada tem uma matéria da Trivela do Bruno Lima que ele fala que o Cariri se incomodou um pouco com isso e tá certo tá nessa parte ele tá muito certo porque isso é absurdo e eu até dei um exemplo é lá no resenha se tem alguém aqui é por exemplo que é filho de alguém né da TV não é formado em jornalismo não entende de nada do resenha quer palpitar eu falo não ou essa pessoa sai ou eu saio eu não fico porque quem monta o programa somos nós que produzimos eu não saio aqui do meu canal porque sou eu que faço só tem eu mas é é muito absurdo é muito absurdo isso e não tem que estar no ambiente não tem que estar no vestiário não tem que indicar jogador muito menos de forma isso é isso aí não vale a pena nem falar então enfim acho que nessa parte ele tá certo e a gente entra num tema que o problema é um pouco mais grave né em alguns momentos a gente vê o que acontece a bagunça não pode passar pro campo e acaba passando quando acontece esse tipo de coisa acaba passando pro campo e assim é hoje você a gente tá na série B tá se a gente sobe tomara que sim é óbvio esse é o objetivo esse ano ano que vem na série A você não pode manter o mesmo padrão de de estrutura organizacional igual essa não pode porque senão a gente vai brigar lá embaixo com todo o respeito até venceu ontem ao Vasco por exemplo faz uma bagunça lá que agora até tirou a 777 enfim ou clubes como o próprio Curitiba que tá com a gente na série B que cai e volta várias vezes e é saf até o Curitiba enfim esse tipo de gestão bagunçada de feita de qualquer forma isso não existe mais e o batom na tecla aqui é muito tempo é futebol não tá mais nos anos 90 nem no começo dos anos 2000 não dá dessa forma não dá mais futebol hoje é profissional e apesar da gente aqui no Brasil estar atrás de outras partes do mundo ainda assim você precisa ter o mínimo de profissionalismo pra continuar crescendo continuar no caso do Santos voltar para o seu patamar ideal e acho que esse tipo de coisa é o básico do básico que não deveria acontecer infelizmente não acontece mas é isso é isso é isso por hoje né então amanhã a gente volta com sub 20 de manhã à noite o pós-jogo de Santos e Ceará repito o Ceará tem aí mudança de técnico e tal até venceu o último jogo com o Interino venceu 8 anos para o 4x2 o Ceará tem o melhor ataque da competição junto com o Santos mas tem a quarta pior defesa então enfim só fica aí a curiosidade agradecer também aos membros do canal aqui por enquanto ainda estamos no começo a abrir o clube de membros há 10 dias exatamente o Leonardo Gonçalves que foi o primeiro valeu Léo o Matheus Mendes o Frantzenin o Daniel Medeiros muito obrigado amigos que se tornaram membros se você quiser também torce-se mesmo no canal se não fica tranquilo tem conteúdo todo dia da mesma forma é claro deixa o like no vídeo se inscreve no canal e até a próxima valeu tchau 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 tchau